Bem-vindos a mais um Chopea do Presta. No programa de hoje eu trouxe Noir Burlesque do Enrico Marini, editora Trem Fantasma, que está lançando essa revista, que é da Dargaux, da francesa Dargaux, foi lançada em 2022 ou 2021, é bem recente, no próprio lançamento dela internacional, e veio para cá, para o Brasil, bem rápido. E veio duas partes, na verdade essa aqui é a primeira parte de duas, tem que esperar um tempinho, não sei quando é que ela vai trazer o final da história, mas ainda esse ano. Mostrar um pouco da arte, como o nome já diz, ela é Noir, e todo mundo já conhece os tropos narrativos do Sub-Chino Noir, esteticamente essa tendência para o branco e preto, para o alto contraste, esse alto contraste que privilegia a cena noturna, ao mesmo tempo que pode ser metafórica, no sentido de tentar evidenciar o obscurantismo das cidades que estão sendo retratadas, de uma sociedade falida, rendida ao crime, à corrupção. Lembrando que o gênero no ar, ela vem muito... nos anos... a partir dos anos 30, mas principalmente nos anos 40, 50, no cinema, essa história se passa, inclusive, nos anos 50, comecinho... assim, não fica tão claro, na verdade, é início dos anos 50, o finalzinho dos anos 40, é um pós-guerra, porque existem algumas menções de um personagem que foi para a guerra e abandonou a sua namorada para ir para a guerra e depois ele volta e as coisas estão completamente mudadas. Nessa ideia do Noir, a gente sempre tem protagonistas controversos, em geral eles são detetives, mas que em algumas leituras, como nessa daqui, até se aceita alguns vigilantes, bandidos, mas a ideia do lobo solitário, do cara sozinho contra o mundo, ela é principal, ela sempre se sobressai e aqui isso não é diferente. O protagonista vai ser sempre alguém que não se importa muito com as regras e vai vencer com as próprias mãos, sem depender de ninguém. Claro que junto com ele existe uma mulher em especial, aquela que tem o papel de seduzir, atrapalhar o protagonista, o herói da história, que o herói da história, que não necessariamente é um herói, como eu disse, mas essa mulher é a femme fatale, que aqui a gente tem como a caprite. Dito isso tudo, para fazer essa lembrança do que é, de como é o gênero Noir, a gente tem uma história que preenche praticamente todos os requisitos. se valendo de uma arte em tom de cinza, com a guarda de Danquim, uma arte sensacional, é o mais impactante dessa revista. O vermelho indicando esses focos do pecado, como o cabelo da caprite, dessa femme fatale, esse saquinho de joias, que foi um produto de roubo, outros momentos bem específicos que a gente vê, por exemplo, o carro também, um carro todo vermelho, bonitão. Tem uma outra imagem bem mais evidente, esse vermelho do carro. E, bem, eu fiz todo esse resgate para falar que, na verdade, o Noir Gourleski não me empolgou. A arte é boa pra caramba, mas o roteiro definitivamente não foi, sabe? Eu li como se eu tivesse com aquela sensação de, nossa, eu já vi cada virada de página, cada escolha do protagonista, do antagonista, tudo, eu já vi em algum lugar. E essa junção nessa história ficou muito aquém do que poderia. Ela não traz nada de novo. Bem, eu gosto da editora Trem Fantasma, mas devo dizer que esse foi o primeiro, a primeira vez que eu me decepcionei com a história. Talvez, se ao invés de ser publicado em duas partes, tivesse sido publicado em uma só, um encadernado de 200 páginas, essa aqui tem 100 páginas só, 90 e poucas de história, 96 de história. Se tivesse feito um encadernado de 200 páginas, talvez fosse melhor. Porque a gente teria o final da história. Todo esse início, ele é ok. Ele é mais do mesmo, como eu disse. E isso, bem, pra mim, me desanimou bastante. O que vale a pena é a arte. Esse encadernado, inclusive, essa revista, ela tem essas proporções que possibilitam, que ajudam a dar esse valor para a narrativa, para o desenho, para cada um dos quadros. Fica bem evidente, mas o roteiro é o roteiro. Não sei. Não tem o que falar. Como eu disse, é um repeteco de várias coisas do gênero no ar. Várias coisas que eu já vi em filmes, em séries, em quadrinhos, de formas melhores, inclusive. E... Bem, enfim. Esse foi Noir Burlesque. Eu fico muito decepcionado quando eu termino vídeos assim, com esse super down, de não ter curtido uma revista. Mas, enfim, ela tem uma arte muito bonita. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, assinem o canal, sentem o palco para o Facebook, me sigam no Instagram, no arroba, pressa o gaudi, onde falam sobre filmes e séries. Tem também o link da Amazon. Qualquer compra do link da Amazon, ajuda muito o canal. E tem o Fortaleza Quântica, que é o podcast, onde eu, amigos, meus, a gente fala sobre filmes e séries, quadrinhos, faz entrevistas, faz várias recomendações, procura no Spotify, Anchorage, ou qualquer outro agregador de áudio. E eu queria saber de vocês, né? Comentem do Noir Borlés, se vocês gostam do Henrique Marini, se vocês já tinham lido essa história e qual a expectativa de vocês para essa história. Quero saber outras opiniões, porque alguém gostar a defender a revista, não que seja impossível de defender, mas mais para eu ter um contraponto das percepções que eu tive durante a leitura. Enfim, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo episódio. Até mais e bons quadrinhos.